Acabou de finalizar o primeiro card, isso mesmo, da categoria feminina entre a Lucimara Sampaio versus a Alice Calvalcante. De um lado, a Lucimara representando a Pixbet, a Arena Pixbet, estava montando um grande animal correndo na sua própria representação, na Arena Pixbet. E a Alice estava representando a Betvip, a equipe do Wesley, do Natan e de outros competidores. E agora você vai saber quem levou o cinturão, quem levou o título para casa. Foram cinco carreiras para casa, onde a Lucimara conseguiu, galera, se classificar colocando os cinco, colocou todos. E a Alice colocou quatro e perdeu um, não teve aproveitamento no terceiro, no boi. A Lucimara levou o título, levou o cinturão, o primeiro confronto do X1. Ela que estava montando o craque, o animal Stanley Steel. Um ótimo e belíssimo animal, baio amarilho. E agora, vamos vir com outros cards. Já, galera, ajude nosso patrocinador. PVA Reios, compre seu produto de qualidade com preço bom e barato. Também, se você estiver procurando uma égua que está vindo com a cobertura, confira o mais pontuado do Alcheide Torreiro. É, acesse e entre em contato com esse número. E os próximos cards agora vai ser, já agora, o Zé versus o Lulinha. E depois, o Criston versus o Inguinho. Eu fiz minha aposta lá em Lucimara. Já levei o Todd para casa. Agora, vamos ver, né, galera? Você cadastrando na BetVip e mandar o seu link para o seu amigo. E se ele depositar 30 contos, né, galera? Você vai estar levando 100 de bônus. Então, já corra e entre no link na descrição, pois ainda faltam 5 cards hoje e mais 6 amanhã, né, galera? Então, fique ligado. Fiquem com Deus e Nossa Senhora Aparecida que ilumine todos nós, todos os competidores e animais. Valeu!